Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais que aquele Nunca houve, não há verá O medo vem a todo instante Pra querer me aferramar Dizem que você já pegou de parte Agora, agora, eu te vou Confinei os meus projetos E comecei a nascer É distante da minha casa Dizem que eu fiz A voz de Deus pra dar Não é assim! Dizem que eu fiz Dizem que eu fiz E me amarei Dizem que eu fiz 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 Porque o seu chão Quando você usa O que começou O meu cara Que o seu pé Que o seu pé Que o seu pé Quanto o seu pé Quando o meu cara Que o seu pé Que o seu pé O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que queria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Não fomeu Não fala o meu pé Deu amor Deu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL